Em Meio a Dó Tu és o meu consor As lutas vêm Mas não vou desistir Eu vou continuar seguindo Pois só Tu me faz andar Em meio a tanta provação É bom viver Segura em Tuas mãos E conviver contigo em meio As aflições Eu sempre estarei contigo Pois só Tu me faz andar Com tanta paz no coração Eu sei que um dia isso acabará Pois contigo vou estar Toda lágrima enxugará Eu sei que por tudo vou passar A vitória vai chegar E contigo vou estar Estar É bom viver Segura em Tuas mãos E conviver contigo em meio As aflições Eu sempre estarei contigo Pois só Tu me faz andar Com tanta paz Com tanta paz no coração Eu sei que um dia isso acabará Pois contigo vou estar Pois contigo vou estar Eu quero estar contigo Toda lágrima enxugará Eu sei que por tudo vou passar A vitória vai chegar E contigo vou estar 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 Amém